Estranho por Microsoft Estranho por凄os Encontre-se para minha dança Encontre-se para minha dança Estranho por verdade Enconte-se para minha dança Encontre-se para minha dança Gostei da liberdade Oh, 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 oh Oh, 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 oh Essa dor é cumprida E o peito da terra, a correada Como é que é que é a barriga dançar? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?